Hoje vamos voltar àquela série Giro da Conta, onde eu compartilho com vocês alguns planos e o desenvolvimento da minha conta pra vocês. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nensanxia Awakening, porque hoje vocês vão descobrir algumas curiosidades aqui da minha mente. Pra começar, eu separei aqui em 5 tópicos pra vocês como eu quero organizar a minha conta a curto e médio prazo. No momento eu estou com mais de 700, com o que? Quase mil gemas, né? Mais de 900 gemas avançadas. Aqui já está garantido praticamente o meu Shijima e o meu Milo Divino. As minhas gemas são pra isso, mas agora que a gente já está alcançando o chinês, eu acredito que a gente terá um banner por mês e um CR por mês em breve. Ou seja, a gente vai conseguir acumular muito mais recurso pra gente distribuir isso em algumas outras formas. E como eu pretendo distribuir aqui as minhas gemas avançadas excedentes ao Gato da Fortuna, lembre? Sempre ficar com as gemas avançadas acima de 600 gemas todo início de mês, beleza? Toda primeira semana do mês tem que estar com mais de 600 aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho aqui, deixa eu ver, 23 livros azuis, praticamente 24, eu tenho um livro azul já pronto, beleza? E é o que eu tenho pra gerenciar aí do Shijima, né? Eu não pretendo gastar tantos livros azuis nele, eu não gostei do personagem, mas vamos ver como é que vai ser o treinamento dele, talvez eu deixe algumas skills 3 dele, sei lá, gastar uns 6 a 9 livros. No Milo, não sei ainda a versão final dele, tá? Pra saber como é que vai ser o upskill dele. Fechando aí o upskill desses personagens, os que estão mais empolgados em upar seria aí o nosso Lune, né? Que o meu Lune, infelizmente, está 3-3-1-1. Gostaria de deixar 4-4-1-1 inicialmente. O Shun também, que falta deixar aqui o seu corpo perfeito, nível 4. E temos também o Odisseus, que é o mais caro, e eu preciso de 20 livros, 10 livros pra cada upskill. Por causa disso, eu ainda estou segurando meus livros, estou jogando aí de boa, com esses upskill, e vida segue. Falei um pouquinho sobre investimento de livros azuis, né? Qual é o meu planejamento, do que eu estou guardando de livros azuis. Vamos falar um pouquinho agora de armadura, né? Porque vai sobrar muitas gemas, eu especulo, né? O que acontece? Eu pretendo fazer mais trocas de gemas por armadura, finalmente. E eu vou começar a fazer mais trocas de gemas por armadura. Agora que eu estou com uma quantidade de gemas, finalmente, será que eu vou conseguir bater um K ainda? Espero conseguir bater um K. Tio Shijima e o Miro no flop a minha conta. Mas vamos lá. De todos os CRs que estão faltando, o único que eu tenho realmente interesse, que eu deixo potencial pra se tornar meta entre Krishna, Seria Divino, Ike Divino, Radamantes. O único que eu estou hypado é o Radamantes. O único que eu vejo que tem potencial para se tornar meta. E pra começar, o meu Radamante já tá até razoavelmente upado, né? Então é só mesmo chegar ao seu CR, depois do Poseidon, e aí eu vou investir nele. Uma das minhas outras metas pra minha conta é aumentar bastante a speed da minha galera, né? Eu tenho que abrir os cosmos. Esse aqui é o meu personagem mais rápido do jogo, então olha só o nível dos cosmos do meu personagem mais rápido do jogo, né? Então é flop. E o Hypnose eu acho que é o que tem mais subatributos de duplo speed. E mesmo assim, olha só, ele tá usando fluorescência, dupla velocidade, aqui tem dupla velocidade, mas aqui já não tem dupla velocidade. Olha, aqui tem dupla, hein? Esse ali tá show. Esse aqui tem dupla, aqui não tem. Então meu Hypnose não tem dupla velocidade, aqui no Jacinto. O outro foco meu é aumentar bastante a velocidade da minha galera, porque eu jogo no Diamante, eu jogo no Imortal, vamos ver, né? Eu cheguei no Imortal mês passado. E eu sempre jogo depois, velho. Tipo, que coisa chata ficar jogando sempre depois. Principalmente quando eu sou o Yoga Divino, eu jogo depois do Yoga Divino do oponente. É muito tosco isso. O meu Hypnose joga depois do Hypnose do oponente, o meu Tanato joga depois do Tanato do oponente. Isso flopa pra caramba. É abrir esse tanto de caixa de Cosmos que eu não sei a minha paciência pra ficar dividindo o Cosmos. Eu já comecei a dividir alguns, falta somente o par, mas como vocês podem ver, eu tenho mais de 20 mil baús de Cosmos, velho. Eu vou ficar, sei lá, acho que 7 dias e 9 noites fazendo isso daqui. Mas o dia eu faço. É a meta. Depois, como eu melhorar a minha speed, eu pretendo jogar com alguns novos personagens pra brincar, né? Já que eu já tenho um código fechado, eu quero brincar com novos personagens, classe A, classe B, aqui na minha conta. Pra começar, eu ainda vou fazer a minha live da Tex, que até hoje eu não fiz minha live da Tex, né? Eu quero brincar com ela. Outro personagem que eu gostaria de brincar seria a Shaolin. Não sei se vão par ela pra 6 estrelas, mas eu gostaria de ver a efetividade dela, 5 estrelas. Daedalus também, pretendo brincar melhor aí com ele, upar ele talvez pra 6 estrelas. Não sei se eu upo ele pra 6 estrelas. Mas eu tô querendo jogar mais com personagens off meta, né? A gente não se importa de pegar lendário, então a gente brinca com outros personagens também. E lembra da estratégia de eu ficar trocando gemas avançadas por armadura? Outra meta também é usar as minhas gemas avançadas para melhorar aqui a skill do nosso Araashiki, tá? Eu pretendo deixar aqui ele 1, 1, 2, 4. Eu vou gastar 125 gemas avançadas pra deixar aqui. Lembrando, eu não posso deixar minhas gemas abaixo de 600. Por isso que eu não estou fazendo. Eu poderia fazer agora? Poderia fazer agora. Iria mudar alguma coisa na minha vida? Usar o Araashiki agora? Ele me deixaria no lendário? Provavelmente não. Então eu não vou ter pressa em troca de flopar a minha conta. Então fica aí, aguarde o seu momento que um dia o Araashiki chega na minha conta. E depois de muito tempo, eu pretendo gastar mais 4 novamente, trocando mais 100 gemas avançadas pra mais 4 volumes de habilidade do Araashiki e deixar aqui nível 5, que é a meta. É a passeio pra nível 5, o resto é resto. Dois off meta que eu gostaria de brincar futuramente também seria o Kaaza e o All Go. Se a GT me dá o escudinho pronto dele e me dá a perninha pronta dele, eu até despertaria eles e colocaria no level 80, mas eu não vou gastar o Recalco aqui com eles por causa que... Ah, eu tenho esse tanto de S aqui pra gastar o Recalco, né? Vou ficar gastando o Recalco com classe A. Só estou esperando lançar os próximos despertários de armadura pra eu abrir meus baús e ver se eu encontro essas últimas peças deles já prontas que aí eu upo eles também. Porque é legal também você não ficar jogando sempre com os mesmos times, dar uma variedade e deixa o jogo mais gostoso também. Então vamos pro último tópico, mas eu espero que você esteja curtindo o vídeo pra deixar uma olhada pro canal, deixando seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? E indo para o último tópico, eu não sei se eu vou querer pegar Imortal ou Lendário por enquanto, tá? Mas... por causa que eu pretendo jogar com personagens flopados, então é difícil subir com personagens flopados e não muda muito se você jogar do Platina pro Diamante, eu acho muito mais da hora jogar com uma Tex aqui do Platina, jogar com um Radamanx no Platina do que se você ficar jogando com os personagens tudo top lá no Lendário, lá no Imortal repetido, né? Porque esses personagens tendem a flopar nesses ranks aí. Mas é isso, consegui o Imortal mês passado, eu fiz o vídeo mostrando aí como é a diferença da minha conta sendo muito mais fraca, né? Tendo uma média de ataque de 8 mil, os inimigos tendo uma média de ataque de 10 mil. Se vocês não viram esse vídeo, vou deixar linkado nos cards, que lá eu apresento também as minhas formações e fazendo PVP e mostrando a discrepância da minha conta pra quem eu enfrento. Então é isso, cavalheiros da Amazonas, eu espero muito que vocês tenham curtido esse bate-papo rápido de hoje sobre a minha conta, sobre o meu planejamento sobre ela. Se você tem algum planejamento diferente também, comenta aí nos comentários, quem sabe o seu planejamento pode ser uma inspiração pra mim e pra quem lê os comentários. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí